Hoje o banco tá rico, né, Rocinho? Hoje o banco tá rico, né? Hoje o banco, sempre teve, né? Hoje tá, da Florida. Esse banco aqui é internacional. Da Florida, da Florida. Não é Florida, não. É Florida, amor. Quer dizer que foi lançado um livro de quem que você tá... Do Barão de Monticello, Estudo Econômico e Estudo Agrícola. É um livro bem atual para a agronomia, para a história e para a sociologia da região aqui. Quem é que escreveu? Barão de Monticello. Quem era? Irmão do Biscônia de Samã e do Conde de Araruando. Você tem uma relação com ele ou não? Irmão da minha bisavó, Mariana de Almeida Pereira. E o que ele escreve nesse livro? Ele fala sobre o solo, a climatologia, a técnica agrícola moderna, da mecânica, do vapor, do arado. Ele escreve sobre a produção agrícola, a composição química dos produtos químicos, da beterraba, da empim, do iame. Ele é a favor de trazer colonizadores para a fazenda. A instrução para os trabalhadores para se aprimorar no ensino técnico. Ele, pode-se dizer que o Barão de Cedo é o patriarca do estudo técnico agrícola do Brasil. O Barão de Cedo é o presidente da Câmara, o presidente da Câmara de Macaé. Estudou com prudente de morais de Campos Salles. É formado em Direito, Barão de Cedo. Ele escreveu um livro, Memória Histórica de Macaé. Ele escreveu um livro sobre o Macaé também. Ele é historiador, advogado e político. Foi presidente da Câmara. Ele é autor da teoria dos engenhos centrais. Os engenhos centrais? Os engenhos centrais. Isso ajudou muito a produção da cana aqui? Foi inovador da produção agrícola. Foi inovador da produção agrícola. O diretor do IFE falou que é um homem atual. É um homem atual. Ele considera ele o Santos Dumont da agricultura. É, está no livro nessa prática. Tu tem o maior orgulho lá. É. Meu pai conheceu os filhos dele. É a dona fazenda de Monte Cedo, que tal, mano? Ele é avô de Luz Carneiro, Barão de Cedo. Avô de Luz Carneiro. E aí, Rosilha, aprendendo mais coisas de Macaé? É, rapaz. Eu, Joãozinho, Joãozinho, lê muito. Ele é protetor, foi um dos fundadores do hospital. Era protetor da igreja de Santana. O presidente da Câmara duas vezes aqui. Foi delegado em Saman. Tu tem foto dele? Eu tenho, tenho. Tem mesmo? Tenho. Tu mostra pra mim as fotos? Tenho, tenho. Tem dele, a esposa dele. Ele casou com a filha do comendador Julião Ribeiro de Castro, que era dono do solado queimado em Câmpulos. E eu conheci alguns netos dele. Quem, você que lê muito, como o professor Rossini falou, quem conta melhor a história de Macaé? Lamego ou Carvalho? Não. Lamego, Lamego, ele vai nas fontes, nas fontes escritas e de arquivos. Mas, Augusto Carvalho, ele testemunhou a época e era mais profundo na historiografia. Ele cita fatos de inédito e fontes de inédita. É um livro bem abrangente sobre o passado de Macaé. Ele era um advogado e era um homem de visão. E ele tinha visão histórica. Ele pode lembrar muito Pedro Calmon, Capistrano de Abreu. Augusto Carvalho é o nosso Capistrano de Abreu. Você concorda com você? Eu concordo, porque todo mundo copiou de Augusto Carvalho. É? É verdade. A fonte foi Augusto Carvalho. E o Lamego copiou a Carvalho também? Todo mundo. Todo mundo foi bebendo a fonte dele. Quem era ele? Augusto Carvalho é um português, foi advogado, advogado. Ele participou de vários eventos aqui da comunidade. Era jornalista. Ele ajudou a fundação das bandas de música aí. Era advogado, português. Era um homem envolvido com a cultura da cidade. Ele morreu em quem era? Ele morreu em 1902, por aí, a surpresa. Mais ou menos assim. O livro de Tonito, o livro de Tonito tem uma biografia dele. Coisa e Gente da Velha Macaé. História da Velha Macaé. Não sabe 80, o doutor Carlos Henry Lúcio. Foi um homem importante. Um homem culto, um homem de estilo. O homem tem teu estilo. É como diz Lord Byron. O homem tem teu estilo. O homem tem teu estilo. Quer dizer que Macaé é preenho de filhos perdidos. É, perdidos. É, perdidos. Macaé tem Figueiredo Pimentel, que é um dos maiores, um dos primeiros literatos de literato infantil. Teve Jorge Marinho Sete, que foi durante mais de quatro décadas ilustrou os principais jornais carioca, teve o Oscar Luiz, teve o Benedito Lacerda, que era o maior amigo de Pichinguinha, Benedito Lacerda. Teve o Visconde de Araruama, que era um homem poderoso na política. Ele construiu o segundo canal do mundo, que foi o canal Macaé Campos. Mas o Visconde de Araruama dizia que ele não era muito honesto, não, né? Não, ele era honesto, era honesto. Ele construiu com o dinheiro no bolso dele, no bolso dele. Ele ajudou a construir a Catedral de Campos. É, ele decidia dos primeiros povoadores do Rio de Janeiro. A genealogia dele começa em 1480. Os filhos dele associaram aos filhos de José de Queiroz e do Duque de Castilha. E ele era da família Sá, Benevídeos? Não, foi contemporâneo, contemporâneo. Os ascendentes dele foram seis meiros de Estácio de Sá. Luiz Marcelo Machado. É isso aí, professor Rocini? Eu já emprego aluno. Isso eu te provo. Isso aí é igual, isso aí é o seu ar. É um deles que não foi aluno. Vem cá, tu foi aluno de Rocini? Eu fui aluno dele. Ele que me ensinou a marchar e me ensinou que o homem não é só a mente, a mente ética, não. O homem é estética corporal. Nós empreendemos o corpo e da liberdade para completar a matriz da vida. Esqueceu, não. Do corpo e da mente. Esqueceu, não. Há quantos anos atrás que ele te ensinou? Há mais de 50 anos. E tu guardou? Aguardei. As coisas boas, quando ele entra para a memória, não sai não, é para sempre. Contente com essa memória do ex-aluno? Claro, não é. Ele guardou, né? Porque a gente fala, guarda ou o vento leva. Rocini era melhor professor ou melhor diretor lá no Luiz Rede? Aqui nós não podemos, não podemos, não podemos. Eu não gosto de dar um voto rápido, um voto neutro. Porque aqui tem muita simetria. O Luiz Rede era um comércio simétrico. Ali tinha grandes valores ali, ó. Era um comércio simétrico. Todos ali eram ângulos ecláteros. Nós tínhamos uma seleção de 70. Hein? Nós tínhamos uma seleção de 1970. Só campeão? Só, só craque. Nós tivemos o doutor, é, Cristo, o senhor Cristo, era um grego, e foi ministro da cultura da Grécia e da Barra do Colégio. Enquanto derrubaram o rei, ele teve que fugir. Abala aqui no Luiz. Tonito Parada, seu Quincas, dona Madalena, dona Cira, só é gente boa. Seu Pierre. Seu Pierre. Abílio Miranda. Abílio Miranda. Abílio Miranda. Ricardo Meirelles. Rubem Patrocínio. Dona Leitinho. Maria Vitória. Virou uma nova graça. Esse é o vídeo de alerta. Isso, cara.